Com certeza eu indico a BRZ, primeiramente pela segurança jurídica que quem comprar vai ter, porque é uma empresa idônea, uma empresa que tem uma capacidade financeira muito grande e faz empreendimento no Brasil inteiro. Faz três anos que eu moro no Jardim Baronesa 2, também da BRZ, e assim eu estou muito satisfeita. A gente procurou a BRZ até pelo... a gente pesquisou antes, vimos a idoneidade e a seriedade. Foi bem legal, a gente gostou bastante da recepção deles, do atendimento, foi bom. E esse empreendimento em particular é bem diferenciado, eu não vi na cidade um empreendimento como esse. Eu falo que isso aqui não é um sonho meu realizado, é pra ela. Tenho uma outra filha também, falei, filha, eu estou indo pegar a chave, essa é uma conquista sua também.